Agora que você se foi O campo sente sua ausência O lago fica bem mais frio E o sol quase não esquenta Os olhos tristes da vaquinha E o trote fraco do cavalo Me dizem que eles também sentem Também sentem sua falta Mas lembrar é sentir E aqueço meu coração Pois sei que você está aqui Na música, no violão No som que o horizonte aponta Na sua nova direção Na vida que está crescendo Como verde na plantação Agora que você partiu Encontramos uma solução Porque aqui ficou a sua alegria E nos deixou essa canção Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas lembrar é sentir E aqueço meu coração Pois sei que você está aqui Na música, no violão No som que o horizonte aponta Na sua nova direção Na vida que está crescendo Na vida que está crescendo Com verde na plantação Agora que você partiu Encontramos uma solução Porque aqui ficou a sua alegria E nos deixou essa canção Lá, 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 lá... La, 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 la... Porque aqui ficou a sua alegria E nos deixou essa canção